A CIDADE NO BRASIL 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 Pelo seu sincero amor Eu sei que viver sem esse amor É uma louca tortura Eu prefiro morrer Na terra A que se faz, a que se paga Pois pensei que estou pagando Tudo que fez, a minha amada Meu Deus, eu pergunto a todo mundo Por onde anda, meu amor, eu não sei Brigando sem querer, por nada O seu nome, pra todo meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor O seu nome, trago meu pensamento Isso para mim É um sofrimento Eu a chamava de querida Querida, meu amor Querida, meu amor Quero pedir paz a ela, meu Deus Que ela volte, por favor Eu não sou lixo Eu não sou lixo Pra você querer me enrolar Eu não sou lixo Eu não sou lixo Eu não sou lixo Pra você fora jogar meu bem Você fez coisas Que eu nunca hei de fazer Só peço a Deus Só peço a Deus Só peço a Deus, amor Que me faça lhe esquecer Pensei um dia Te dar todo o meu coração Mas eu não sou lixo Nem sequer a sua compreensão Mas eu não ligo Que o seu desprezo não vai me acabar Pois eu tenho a certeza Que um dia você vai pagar Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu nem peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Nem tudo se joga fora Nem tudo se joga fora Pois nem tudo é lixo, meu amor Eu lhe peço agora Vai em busca de outro amor Tudo que aconteceu Faça de conta que não houve nada De hoje em diante, querida Entre nós dois não existe mais nada Que o seu desprezo não existe mais nada Que o seu desprezo não existe mais nada Sorria, meu bem Sorria, meu bem Sorry, meu bem Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria Eu sempre dizia que é rei por último correr melhor Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir e outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, eu não posso mais me aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sorria, meu bem, sorria Da infelicidade que você procurou Sorria, meu bem, sorria Você hoje chora por alguém que nunca lhe amou Sorria, meu bem, sorria Eu sempre dizia que é rei por último correr melhor Chorar pra quê? Chorar Você deve sorrir e outro dia será bem melhor Querida, o seu erro você vai pagar Entenda, eu não posso mais me aconselhar Confesso que você foi o meu grande amor Sempre sorria, sempre sorria Sempre sorria, sempre sorria assim como estou Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor Sempre sorria, sempre sorria assim, meu amor